O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa avançou na investigação do latrocínio que teve como vítima o comerciante Adroaldo Neto. O crime aconteceu no último dia 25, dia de Natal, ele recebeu um pedido de socorro da esposa durante um assalto, ela consegue entrar em casa, mas o irmão, cunhado do comerciante, ficou do lado de fora em poder dos criminosos, aí o comerciante, ele coloca ali o rosto fora na varanda de casa, ao que parece ele dispara contra os criminosos e termina recebendo um tiro como resposta que acertou a cabeça, ele não conseguiu, não resistiu e terminou falecendo. Aí os criminosos, já depois de deixarem o local a pé, roubam uma motocicleta para seguir em fuga. A polícia já descobriu que entre esses suspeitos há um adolescente, há um menor de 18 anos, ele foi apreendido, fez revelações à polícia que agora espera pegar outros dois envolvidos. Gorete Santos, direto do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, tem mais informações. Boa tarde, Gorete. Boa tarde mais uma vez, Thiago, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Exatamente, esse adolescente tem 17 anos de idade, a polícia já tem a identificação dos outros dois, neste momento há inclusive uma equipe na rua, a busca, a procura desses outros dois envolvidos nesse latrocínio que ocorreu na tarde do dia 25, provocando uma tragédia nessa família. Eles efetuaram primeiro a tentativa de assalto aos dois irmãos, alvejaram o Aldroaldo, que terminou morto, e em seguida ainda roubaram uma motocicleta. A gente vai trazer mais informações a partir de agora com o coordenador aqui do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o delegado Francisco Ocho Barreta, trazendo, portanto, a revelação desse adolescente em depoimento, delegado, começando por essa informação. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, desde a notícia do crime, foi feito todos os levantamentos pelo departamento, com atendimento ao local e demais atos necessários da investigação preliminar. A investigação de seguimento foi logo em seguida, o delegado Wildes com sua equipe colheu os dados satisfatórios e suficientes que indicavam a materialidade e a autoria. E ontem à tarde, conseguiu realmente apreender o adolescente, que é um dos três indivíduos que participaram, desse roubo seguido de morte, inclusive com a apreensão de arma de fogo, um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola. Teria sido ele a efetuar o disparo, que acabou matando o comerciante? É, ele confessa que realmente ele efetou o disparo de arma de fogo. Independente de que tenha sido os outros, ou um ou outro, o artigo 153, no seu parágrafo terceiro, ele é muito claro. Esse artigo, ele não dá luz à culpa, é dolo. E se tem três armados, aliás, se tem três indivíduos em parceria, em vontade, em liame subjetivo, para praticar o crime de roubo, principalmente com arma de fogo, é previsível a morte de alguém, eles respondem pelo tipo, mesmo tipo penal, mesmo que só um tenha praticado o disparo contra a pessoa, contra a vítima fatal. O que ele falou para ter matado o Adroaldo, delegado? Ele disse que eles saíram, foram convidados pelos dois parceiros, que são maiores, que já estão devidamente identificados, para fazer parada. Entrou no carro, desceram algumas ruas, e quando virou a esquina, visualizou a mulher com o outro rapaz parado. Ele disse, é essa daí que nós vamos fazer. Quando desceram, que anunciaram o assalto, a mulher correu, entrou para dentro, feijou o portão, e eles ficaram gritando para ela abrir, e disse que ela gritando, também pedindo socorro, dizendo que era um assalto. Foi justamente no momento em que o esposo dela aparece na sacada, e segundo ele, o rapaz, a vítima, estava armada com um revólver, com arma de fogo, fez algum disparo, e ele estava dentro do carro branco, e de lá ele alvejou a vítima com um disparo. Os outros dois envolvidos, já tem antecedentes criminais também, identificados pela polícia? Já todos eles, os outros dois, aliás, esse rapaz, esse outro, também já tem participação em outros crimes, esse adolescente, em outras infrações penais, tipo como crime. Mas, os outros dois, inclusive um deles, já completou 18 anos recentemente, e já esteve internado várias vezes no centro de educação masculina, respondendo por crime de homicídio e crime de tráfico. Esse indiciamento também imputa vários crimes, né, Leandro? Oi? Esse indiciamento dos três, portanto, não é só de latrocínio, há outros crimes também? Não, eles praticaram um crime, um concurso. Um concurso, inclusive, eu não podia dizer, não que em concurso formal, mas concurso material. Porque eles furtaram o veículo Fiat Uno, de lá, eles praticaram o roubo, seguido de morte, e lá, depois, eles praticaram um outro roubo que foi da moto. Eles fizeram uma sequência de crimes, inclusive crimes graves, quando há um crime contra a vida. Evidentemente que o objeto aí, eles queriam o patrimônio, mas uma vida padeceu, foi um roubo seguido de morte. E nós conseguimos, graças ao grande arquiteto do universo, os nossos policiais com muito empenho, dar a resposta em menos de 24 horas. A gente lamenta, mas o trabalho da Polícia Civil, através do DHPP, está sendo dado, e esses indivíduos não ficarão na impunidade. O Tiago tem uma pergunta. Pois não, Tiago? Isso, Corete. Queria aproveitar a presença do coordenador do DHPP. Esse caso já se mostra como esclarecido, restando apenas a prisão dos outros dois envolvidos, e esclarecimento de alguns detalhes que vai se dar, certamente, após essa prisão e com o andamento da investigação. Agora, ontem, nós tivemos aqui à noite, na região do bairro Cristo Rei, um assassinato de um jovem que seria promotor de eventos. Eu quero chamar essa reportagem para depois você também me esclarecer aí, com a ajuda do delegado Barreta, as circunstâncias dessa morte e o que a polícia já tem de informações. A polícia já tem indícios de quem cometeu esse crime, delegado? Olha, Tiago, é prematuro nós afirmar isso. Agora eu posso lhe afirmar que nós já temos algumas informações, que foram levantadas algumas hipóteses, algumas já foram rechaçadas e outras robustecidas. Com certeza, a linha de investigação já está sendo definida, porque o indivíduo que cometeu esse crime, ele deixou algumas informações, tanto no local do crime como nas cercanias. E isso, à luz de um investigador criminal, retrata realmente o criminoso. E nós vamos atrás dele agora, vamos coletar todos os indícios necessários para levar-os realmente à cadeia. Você vai adiantar a motivação, delegado? Não, não, eu não posso lidar, até porque, veja bem, numa investigação de homicídio, nós temos sete indagações clássicas, e elas têm que ser respondidas paulatinamente. A motivação é a sétima, a sétima. Às vezes, quando eu chego na quinta, eu já tenho matado a investigação. Mas o motivo, às vezes, ele é muito intrinseco, é muito subjetivo, é tanto que o tipo penal, ele não traz ele como elementar. Muito obrigada, então, delegado Francisco Costa Marietta, coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Tiago.